Minha amizinha, meu amorzinho, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, meu amor, eu tô bem, graças a Deus Acabei de acordar, fiz a minha rotina facial Pra quê? Pra tacar base no meio da cara, né? Vocês também ficam com um pouquinho de dó quando vocês acabam de fazer a rotina facial E tem que colocar maquiagem, gente? Eu tenho um pouquinho de dó, eu fico com um pouco de pena Porque, né, a pele tá limpa, maravilhosa Bom, meu amor, vamos falar de base hoje, vamos comparar aí O que pode ser a mesma base, mas pra mim não é Era uma coisa meio confusa, mas eu vou estar explicando pra vocês aqui nesse vídeo, tá bom? Se você gosta de Avon, de base, maquiagem Já comece deixando o like, já comece se inscrevendo aqui no canal, tá bom, meu amor? Semana que vem teremos a semana inteira só com produtinhos da Avon Só de resenhas, os lançamentos que saíram, aquele negócio de sobrancelha O iluminador líquido, um monte de lançamentos Teremos semana que vem Então já se inscreve, já fica por aqui, tá? Tem bastante novidade vindo por aí Gente, o que acontece? Há muito tempo, desde quando lançou, eu sou apaixonada nessa base aqui, ó Ultramatte Avon True, essa, tá? Desde quando lançou, eu comprei Essa daqui é a minha terceira bisnaga Porque eu gosto muito dessa base, vocês sabem que eu gosto muito dela Depois dela do da Avon, vem o da Color Trend, essa que lançou esses dias Então as duas são pra mim as preferidas da Avon Que a Avon, pra base, a Avon é um caro sério, né, dona Avon? De um tempo pra cá, tinham tirado de linha, né, dessa daqui da Avon True, a minha cor, gente Que era mel escuro Tipo, eu comprei essa daqui, que é a minha terceira bisnaga E já tá na metade, já tá acabando E quando eu fui pra comprar outra, não tinha mais a mel escuro E muitas meninas que usam esse mesmo tom que eu Vieram aqui no canal reclamando Cara, tiraram a nossa base de linha, não tem mais Eu fiquei desesperada, eu fiquei sabendo por vocês E entrei em choque, né, com essa base, minha base favorita Ela deixou minha pele super sequinha, tem uma cobertura boa Enfim, é a base que eu mais gosto da Avon, essa daqui Esses dias a Avon resolveu lançar, relançar uma base lá Só que só vem escrito Avon, tá? Que é essa daqui, ó, que tá na revista Só que aqui fala que é uma base líquida Também ultramate, tão vendo? E essa daqui também é ultramate Aí ficou a dúvida, cara, é a mesma base? Por que eu fiquei assim, nessa dúvida, tão assim, né? Duvidosa, feliz e confusa ao mesmo tempo Porque essa daqui tem a mel escuro Essa tem a minha cor Então eu falei, cara, será que eu peço, será que eu não peço? Será que eu compro, será que eu não compro? Porque aqui tem a mel escuro Essa embalagem não tem mais Será que é a mesma base? O que eu fiz, porque a gente se é fuçona, tá? Foi e comprei agora uma amostrinha Eu comprei a amostrinha e fiquei com medo de não ser a mesma Mas muitos de vocês já me falaram no vídeo anterior Um vídeo abrindo caixas da Avon Tá bem pertinho aqui desse vídeo Vou ver se consigo colocar um card aqui Porque eu não sei me fazer esse negócio de card, gente Me ensina aí E eu comprei a amostra Porque eu tava com medo de não ser a mesma base Tá? Então eu comprei amostrinhas E vou fazer aqui, ó Uma parte com uma e a outra parte com outra Pra gente ver se é o mesmo tom Se é a mesma coisa Mesma textura Tá? Ou se a Avon mudou alguma coisa Já que a embalagem ela mudou A embalagem não é a mesma Então vamos ver se pelo menos A fórmula ainda é a mesma A cobertura, tá bom? Mas se for, já fiquei feliz, né Avon? Já fiquei feliz que você não atendeu aí Porque tava difícil Essa nova embalagem, tá? Só vem escrito aqui Avon Mas essa faixinha ainda tem Igual essa daqui, tá vendo? Essa aqui também tem uma faixinha Que dá pra você ver o tom da base Como eu já disse, a minha mel escuro Então aqui também vem Só mudou aqui em cima mesmo E colocaram só a Avon É estranho porque a Avon True É uma linha da Avon Tem muitos produtos da Avon True, né? E esse daqui Você olhando assim Parece que é uma outra linha Por isso que eu fiquei confusa E aí tá saindo por R$34,99 Que é o preço mesmo Essa também era nesse valorzinho Quando era essa embalagem, né? A indicação dela, né? É pra pele normal, a oleosa Então é nosso tipo de pele Meu pelo menos, né? Oleosa Então tá igual aquela ali A cobertura média, alta, tranquilo Igual aquela Efeito super matte o dia inteiro Não transfere e não craquela Cobertura que você nem sente, tá? Essa aqui também eram as mesmas propostas Então tem a minha cor aqui, ó Mel escuro, ó Essa daqui, ó Mel escuro Essas cores aqui, gente, não tem nada a ver Com a cor da base, tá? Nunca vão por isso daqui, ó Eu descobri essa base da Avon Quando eu comprei Porque lá no Instagram da Avon Tinha um... Eles colocaram um stories Pra você poder... É tipo um quiz Pra você poder achar O fundo da sua pele Se é amarelado Se é rosado Se é acinzentado E aí que eu consegui achar Essa cor aqui Então isso daqui não vão por isso, tá? Vão assim a fundo mesmo Assistir vídeos e tudo mais Eu trouxe aqui dois pincéis Kabuki, ó Limpinhos Porque essas bases da Avon Eu sempre gosto de aplicar essa base Com o pincel Kabuki Porque dá uma cobertura melhor, tá? Então eu trouxe dois aqui, ó Pra aplicar cada um de um lado E pra ter também a mesma cobertura, né? Não ter alteração de nada E as duas... Os dois pincéis estão limpinhos, ó Eu vou começar aplicando O que eu já uso Vou dar uma chapaída Eu vou dar um zoom aqui Pera aí Acho que assim tá melhor, né? Pra vocês poderem ver Eu vou começar com essa aqui Que eu já uso Vou aplicar no rosto, ó Vou aplicar desse lado aqui, ó Vou aplicar uma quantidade assim Ó Que é a quantidade... Ó, tá vendo? Tá acabando Que a quantidade que eu uso É a forma que eu passo ela no rosto mesmo Assim, ó Fazer esses risquinhos, tá vendo? Aqui embaixo faltou, aqui embaixo Vocês viram que tá acabando, né? Por isso eu fiquei preocupada Por isso que eu vim aqui Ai, gente Que luta Vou aplicar com esse pincel aqui Tá? Tá limpinho já Vamos lá Vamos ver um espelho Lindo que a Cintia me deu Ó Vou espalhar Tchau 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 Vocês viram que é o tom certo que tem a minha pele, né, gente? Nossa, eu amo essa base Já espalhei ela por todo o rosto Tenta subir mais um pouco a câmera Tá vendo? Espalhei por todo o rosto Ó E agora vamos para a nossa nova embalagem, né? Já tô crendo, tá? Aqui, ó Mel escuro também, ó Tá vendo aí? Mel escuro aqui E mel escuro aqui Tá? As duas mel escuro Então eu vou pegar essa daqui Que é a nossa nova Olha só como ela vem, a bisnaguinha Olhando assim, ó É a mesma cor, tá vendo? Ai, gente Será? Tô tão feliz, cara Se for isso Eu não vou nem dormir à noite Vamos colocar aqui, ó Peraí Já desceu o produto Bonitinho, né? Essa bisnaguinha Ó Gente, eu acho que é mesmo Nossa Já vou pedir um Aqui O pincel limpo E vou espalhar Até o cheiro é meio parecido, ó Você viu que o senhor aqui deu uma oxidadinha, ó Vocês viram? Já dá mesmo Uma pequena oxidada Não muito Gente, glória a Deus Já posso dar um glória aí em vocês, tá? Pessoal que tem mesmo tom de pele Mesmo tom de pele que eu Porque realmente Parece ser realmente a mesma base Ó Ai, senhor Que bom Tava tão triste Olha só Né? Realmente Aí Temos aí O retorno Que alegria Gente, eu tô tão feliz Ó lá O que vocês acham? Comentem aí embaixo, cara Comentem Comentem muito Principalmente você que tem o mesmo tom de pele que eu O que vocês acharam, ó Olha aqui esse lado Olha aqui esse Pra mim é o mesmo Olha a cor aqui na bisnaga, ó A cor na bisnaga também é a mesma Né? Estão conseguindo ver aí Ou estão vendo alguma diferença Parece que essa é um pouquinho mais clara Ou é a infeção minha? Olha a luz Tá bem na frente É a luz, ó Tem que ser que ficou mais claro também É Não, gente Eles são a mesma mesmo A mesma mesmo Olha, eu tô muito feliz Tô muito realizada Sério, gente E ó Aqui já secou, né? Porque ele é mate mesmo Já secou Aqui tá secando Aqui já tá seco Mas aqui tem um pouco molhado ainda Mas ó Já uniformizou tudo Já ficou tudo a mesma cor A mesma coisa Apaixonada Estou Ah, tá Vou fazer o quê? Vou fazer uma maquiagenzinha rapidinha aqui Tá? Vou fazer só aqui Um corretivo Vou fazer uma maquiagem Pra eu terminar de gravar os vídeos Pra gente poder ver com a make pronta Se ela ficou realmente igual Mas ó A cobertura é a mesma, gente Tá vendo? Porque ele não cobre tanto Eu gosto desse efeito mais natural Sabe? Nessa base Por isso que eu gosto dela Ela tem uma cobertura Que você pode construir camada Ou simplesmente deixar assim, ó Eu gosto particularmente assim Eu conseguindo ver o fundinho do meu rosto Entendeu? Acho que fica mais natural Mas dá pra colocar mais camada aqui se eu quiser Entendeu? Eu quis aqui fazer só essa camadinha mesmo Mas eu amei, gente Eu tô apaixonada, feliz, tá? Vou ali terminar a maquiagem E já volto então com uma makezinha pronta Pra gente ver como é que fica aqui tudo uniformizado Mas já amei, já gostei muito Pronto, amores Terminei a make Olha só como a base ficou ótima Menina Deu muito certo, gente É a mesma base real oficial, cara Alegria, que alegria E aí? O que vocês acharam? Comenta muito aqui embaixo, gente Quero muito saber a opinião de vocês Sério, quero muito Principalmente você que tem o mesmo tom que eu Que usava a mesma base Essa daqui, ó Então comenta aí o que você achou Se você já comprou Se você também achou parecido Comenta O comentário de vocês é muito importante Tanto pra mim Quanto pra outras meninas, né? Então comentem muito aqui embaixo, tá bom? O que vocês acharam Se vocês gostaram E junto Já deixa o like, né? Já deixa um like Se inscreve aqui no canal, meu amor Sim, se inscreve Semana que vem temos vídeos a bom A semana toda Você sabe que é 5 dias só com avon Já se inscreve, meu amorzinho Já se inscreve aqui Obrigada por assistir esse vídeo, meu neném Não esquece de ir no meu Instagram também, tá? Falar no meu Instagram Fazer uma visita Um beijo no seu coração E a gente se vê aqui amanhã, tá? Um beijão E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo